o que a toma cuidado viu se vocês foram limpar o conceito se vocês se vocês foram limpar o ccclean tal tem que desativar uma opção porque eu fui eu fui usar o ccclean esses dias eu tive que desinstalar instalar steam de novo e baixar todos os jogos de novo ele ele tipo limpou uma um negócio lá um arquivo que ficava parado do da steam deus eu tive que baixar tudo de novo imagina nós 70 gigas só de gta mano caralho eu tô ligado eu formatei duas vezes meu pc mano nossa só que puto pra caralho eu deixei o pc ligado de noite e de manhã sem zinho sem zinho por dia final de semana ficou sem ter duzentinho só não é caminho é danilo patrícia é o trança e vocês querem carona eu tô de carro e vocês vão parar qual que é o primeiro i3 que tem mano alguém sabe os processadores 3 é o alguém manja não de cabeça cara eu não tenho ideia eu acho que era o meu acho que era eu tenho e 347 sei lá que caralho coisa assim eu acho eu vou dar uma olhada e aí ó confia na calfe ou porra se fiz aça aqui mano em caralho opa arrumar cura já em pai ufa é eu peguei um na moral eu tô muito mais feliz agora pegando tá vendo é bom a gente passar por dificuldade ver se é que tá melhor do que você dá bem mais valor na vida mano exatamente eu vi um kit aqui eu falei caraca preciso pegá-lo tem um minuto de partida já foi melhor do que agora comecem as balas cadê não tem arma que a gente estava bem cara a gente estava a gente estava a gente tinha duas carras silenciadas é eu tinha um mdc silenciado também 4x todo mundo tava não é é da ponta ninguém tem a vida também tinha uma só que eu drofei por o novo aqui porra a pesquisa estava bugado já é mano então e aí peixão botou boladão valeu pelo host querido e aí 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 e nada melhor que assistir ouvindo comendo queijo com goiabada o cara deve ser bom mesmo que eu não galera com a goiabada e agora mais bom rango aí que ele tá tudo caca ele tá na nova que tá calado velho que aconteceu morreu nova a nova 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 e no vc o veneno a pesquisa vai quando na bg é todo dia filho quero ver o o p&p no de zamata louco para mim mim não pisar pra ver se é verdade essa Nem vem no bunker, hein? Se vier no bunker vai tomar tiro Não, eu tenho que te dar carona Ah, tá De veras humilde Vacilão Eu já vi você vindo pra cá, eu falei, vai vir aqui não, filho Não, vim te dar carona com o maior bom coração Com o coração, moleque, você quer enganar quem com esse... Ué, filho, eu vim aqui te dar carona Nem pensei em pegar loot Ah, tem uma escara aqui, quer? Quero Tem uma mini também, quer? Tem uma mini mais karma Que isso? Que era de dois, com certeza Tem que ter a mini e a escara ali Ah, valeu Eu tenho até munição Ah, tá, eu não ia dropar mesmo Não, porque tinha 30 ali, tá ligado? Você não pegou Não, de boas Vambora, vamos lá com os moleques Pô, eu não tenho arma 3 E aí, Eberão? Vai ter mais card Eu acho que mais tarde eu vou fazer... Olha o drop, vai ali pro drop, vai ali pro drop Cadê? Aqui, esquerda, esquerda, 60, 60 A gente vai em direção do VN Olha aqui, vai cair em CV ali Mais tarde vai ter Fortnite sim, mano Porra, Neto, agora? Aí eu dou valor, hein Tenta roubar o drop e ir embora Ah, não vai dar, não vai dar Sai, sai Sai nada É uma grosa É minha É? Com mute Peguei só a mochila e um compensador, achou? De boa Ô Murilo, você quer bala de 5, 5, 6? Agora eu tô pra caralho aqui, mano Tem muito mesmo? Eu tenho 10 só Eu tenho 240 Eu só vou trocar aqui, mano Que eu vou jogar Scar fora O problema, cara... Não, vem cá Vamos ficar aqui, não O problema é... Sabe o que eu não entendo desse jogo, mano? A grosa Ela é considerada meio AR E meio SR, mano Por que você diz? É... Toma o tempo Porque eu consigo colocar um carregador ampliado de AR Mas o... Mas ela não vai o compensador de AR, tá ligado? Ué, é o compensador de SR? Não Ué, mano Ah lá, tipo... Ah, vocês tão vendo, galera Tá vendo como não dá pra colocar ela? Que compensador que põe nessa merda? Ela não entra nenhum Vem cá, vem cá Ó, eu vou dropar, vou dropar pra você, ó Vou dropar pra você, ó Pega aqui, ó Não, não Eu vou dropar o compensador Não, eu tenho, eu tenho Acabei de pegar, ó Tenta aí, ó Dropei os dois, ó Tenta colocar aí pra você ver Ué, peraí, cadê? Cacete, nada funciona Sim, mano Não tem sentido Aí você bota silenciador de SR e funciona... É, de AR e funciona nela Ô, mouse aí, véi Que o telefone tava tocando E meu gato decidiu ir tretar com outro gato ali Eu tive que... Relaxa, mano É só isso, né? Que eu tinha pra estudar E o compensador de SR? Você não vai pegar, não? Não, eu não tô usando, pô Só peguei só pra testar agora Acabei de pegar na... Mas você viu? Eu acho que pra ela Só entra silenciador Ah, mas... Estranha um, né, Alex? Isso aí? Sei lá É, exatamente Era pra entrar em qualquer arma É, galera Só que ela fica muito apelão A gente acabou de pegar um... Ah, grosa? A compensador É Eu tenho compensador de AR e um de SR Não entra em nenhum dos dois, mano Não entra em nenhum dos dois, mano Só entra na silenciador? E que entra nela? Só silenciador de AR Mais bala de 5, 5, 6 aqui, ó Pô, mas... Não, eu vou precisar de tudo, mano De tudo Ó, tem M16 e M4 aqui, Nova Que pode vir Ah, não, duas M16 Um M4, ó Marca aí pra mim Tá É duas M16, mano Dei a carro errada Galera, eu tô sem colete Ó, mas eu dropei uma SCAR lá no drop, Nova Que você quiser Drop? Drop Tem um drop aqui na nossa frente, mano Só você pegar... É, você vai vindo aqui Você vai ver Tem um carro na frente Tem uma SR ali no drop, mano Uma SCAR, quer dizer? Mas esse arma 3 com Apex é full, cara Compensador de sub, galera Não viaja, não É porque eles falaram aqui Que tava 65 reais o arma 3, mas passado Ô, louco Não, a bicha Mais Apex Não, é uma DLC, o Apex Ah, tá Porque, tipo Pô, comprar ele full Sai, tipo, 300 pila É bizarro Mano Ó, mochila 3 aqui, Vini Vou pegar aqui Vou pegar do drop Ó, deixa eu ver Já vou, já marca aí Murilo que trabalha com... Mano, eu sou... Nova, que já falei pra você No drop Tem uma SCAR Aham, tô indo Com dólar, esse tá ficando ruim, imagina Ô, tá de mina ainda, ô Murilo? Tô, tô de mina Tô com o longo e ampliado aqui, mano Mano, eu amo a arma 3 Ah, vou marcar Não é, eu tenho... Eu tenho uma vontade, tal, de jogar Mas eu acho que eu vou... Mas o estilo que eu curto jogar É mais, tipo, estilo roleplay, tá ligado? Não Como que eu posso explicar o que é roleplay pra ti? Tipo, simular a vida, tá ligado? Um simulador Ah, tá Pode tirar Ele gosta de The Sims, mano Simplificando é The Sims No entanto que, tipo... É, The Sims Não, não é The Sims, não É muito mais louco, né? Você ia curtir, velho Você não ia curtir pelo simples motivo Porque, tipo, entrar num servidor Você tem que fazer formulário Eu cês bagulho, tá ligado? Que adagio E pra entrar pra... Pra entrar pra polícia Pior ainda, ó Show de bola, Robo Show de bola Não, mas compensador de sub Se alguém achar compensador de sub Oh, me dá munição, hein? Me dá munição, hein? Oh, na casa que eu marquei Tinha pra caralho ali, mano 5, 5, 6 Duas armas ali, ó Com o 5, 5, 6 Tem a Scar ainda Que eu te falei também Que provavelmente você não pegou Não, esse cara eu já peguei Ah, então, beleza Eu nem peguei mais 5, 5, 6 Mano, quero o 7, 6, 2 Agora que eu tô sem É, eu ainda quero um pouquinho Mais de 5, 5, 6 Porque eu tô com duas armas 5, 5, 6 Deixa pra mim Osloial Eu nem peguei, cara Até a bunda da M4 Que alguém tá pensando Nossa, eu tô tão na miséria De 7, 6, 2 Que eu tô pegando Até daquelas arminha Do vovô que vem 15, tá ligado? Ah, eu sempre pego Na moral Nossa senhora Toda vez que eu vejo Eu pego Isso aí você vê Como você tá na miséria, tá ligado? Alguém já passou no restaurante? Já Eu preciso de mira Capacete, mochila, colete Mochila 2 Tá na casa vermelha Mudei Mudei de opinião sobre a mini Na casa vermelha? Na casa com pingo vermelho Ah, sim Eu tô de mira só Eu também só achei Uma laser E uma holográfica Eu só tenho uma laser Quem que tá ali? Ah, tem um colete 1 Aqui na minha casa Aqui tá DSR Não, colete 1 Eu já tô Tipo, eu tô fundo Tá ligado? Mas a minha mini tá bom É, eu achei um colete 2 agora Mas você vai achar mais um Ah não, tá Isso aí falta É porque eu não achei nenhuma E a cidade Eu acho que foi inteira ali Ah, subi e você desceu? Uã? Desci Eu tava aí? Não sei Eu tava no outro lá Ah é? Aham Depois eu vou te mandar um vídeo Ouvindo Negócios lá de arma 3 Pra ver se você pode Eu tenho, tenho, tenho Pra deixar Bala eu tenho já Obrigado Peguei, tô com 190 agora Passou restaurante? Fala que não Passaram já Eu também queria Eu já tinha feito essa pergunta Alguém quer punho dianteiro? Vertical? Eu quero não Achei mais um compensador de AR aqui Eu já tô com dois compensadores de SR Eu quero também Eu quero de AR Eu quero tudo Eu quero tudo Quer de SR? Não, de AR Vulgo, Piruzinho Igual a Deus do Morreiro Ô bala pra caralho Meu Deus Compensador agora Mochila 2 aqui, AK Que arma você tá usando? Opa, carro, carro, carro Que coisa que eu tô usando? Os caras Parou aqui atrás de mim Tá aqui, tá pertinho de mim na real Vou atirar em um Vinho, eu tô sem mira Eu não tenho mira também não, bebê Quer mira holográfica ou não? Não achei uma mira Galera, acho que eu vou precisar de ajuda Qual o sentido? Cara, o cara que eu tô atirando Tá numa pedra No meio do nada Em 165 Só que o carro foi pra casa verde É, meio... É a casa verde lá do cometa Do lado do drop É, ó, tá pulando ali atrás do murinho Caraca, eu não tô vendo Aquela casa verde primeiro do... Desse lado que a gente tá Ó, colete 2 aqui, novo O barracãozão, né? O barracãozão, né? O barracãozão, né? O barracãozão, né? É, 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 é Lá em cima no bagulho Ele veio no carro, no caramba ali? Não, a vermelha é nossa, a vermelha é nossa Ele tá em outro carro Caralho, Dani, tá difícil Ele tá bem aqui na quina aqui Na minha frente Você não tinha que vir pra esse lado, Dani Se eu ia falar daquele, porra Vai querer AR ou... Vai querer compensador de AR novo aqui? Derrubei com o redshot Então... Mentira, foi com o redshot não Só derrubei mesmo Cadê o cara, mano? Você derrubou qual? Cara, um já derrubei O outro tá bem aqui na minha frente, cara Tem um no meio do mato aí, mano O que você derrubou foi qual? O da casa verde? Não Da casa verde eu acabei de citar dois tirinhos nele Ah, deixa tudo pra ele, mano É, vai, fominha do caralho Ele já matou tudo mesmo Não, mas tem um só, na real O cara dá... Nossa, mano Tem um do lado de cá, tem um do lado de cá Tem um do lado de cá Tem um do lado... Do meu lado da rua aqui, ó Entrou na casona Dei mole, dei mole Pra ele ter matado Casona aqui, casona Tem dois aqui, velho Tem dois aqui, mano Bem nessa casona aqui Casona que ele tá falando É, não sei, velho Marquei azul aqui, ó Tem dois Mas essa aí que a gente tá marcando, meu bebê Ave Maria Você sabia que é dois? Tá na Disney, hein Tá na Disney Muro, 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 vinho Muro, muro, muro Pai, a gente tenta Mata aí Acabou tudo? Vigê É, porque daí os caras viraram a costa Pra mim aqui É, viraram a costa pra mim também aqui Murilo é o full Disney, mano Tem alguém que tem um 4x aí? Tá bosta nenhuma aqui, viu? É, vou lá no outro cara Esse cara é um bosta, viu, mano? Pior, consegue ser pior que não, mano É porque a V8 é muito longe, Murilo É difícil de tirar quando tá perto Mas Jesus, esses caras aqui são uns bosta Aqui tem mochila 3, hein? Eu quero Tem algum ampliado aí? Tem MM4 aqui, mochila 3 Tem ampliado aí? Ampliado? Não tem ampliado aqui, cara Eu tinha achado ampliado, mas nem eu não peguei Se liga Se liga, se liga nesse barulho aqui Nossa senhora Tá ligado, essa arma é top, mano Cadê? Cadê? Tua arma Glock 18 Ah, essa arma é boa Qual que foi seu PC? Eu vi o negócio na versão do PC, Gisele Opa, tem mais gente perto Tiro, tiro, tiro Tiro É lá da... Tá vendo? É carro, é carro, é carro É carro Ai, meu Deus E eu atirei Calma, calma, calma Os caras venciam Os caras venciam Tem 4 aqui na frente, mano Espera entrar no carro e a gente finaliza o carro Posso tá cagando, né? Nossa, ele não é louco, cara Ele é a mesma coisa que falar Atira, atira, atira Nossa Ele é meu kill, não rouba Deitei um Só tem mais um vivo, ótimo Só aquele que tá correndo ali, ó Não, tem dois, tem dois Acabou de chegar um carro ali na aba da esquerda É, chegamos aqui Finalizou o meu Tem mais um na... Tem um carro na... Tem um na... Derrubei É dois times separados, mano Tem um no jeep Tem um no jeep, mano Derrubei Dei um tiro no cara do jeep É dois times separados, mano O cara não cai, cara Eu não tô vendo Eu não tô tirando Eu não tô vendo Eu não tenho... Ai, ele roubou meu kill Tá na árvore, eu roubo aqui na árvore, mano Tem um na árvore da fumaça Sim, sim Olha lá Saiu um lá do casinho Eu acertei um tiro nele Só tem dois, mano Eu matei um, alguém matou mais um Volta, 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 volta Também tirou de algum lugar Não sei de onde foi Lá da árvore, mano Ah, no esquipinho Esquipinho, ó Verdade Isso aí, Danilo Olha esse Danilo Danilo Meu... Tá no esquipinho lá Ah, eu sei, Danilo Nossa, mano, na moral Mano, depois eu fico puto O nego não sabe por quê, velho Pelo amor de Deus, mano Eu tô atirando no cara, velho Você tá nadinho, mas você tá parado, velho Eu já falei, mano Derrubei um da esquerda Vou atirar também Vou ajudar aqui Pô, eu vou avançar, mano Vou avançar no carro Vamos avançar no carro, Murilo Pega o carro aí Só tem mais um lá Calma, calma O cara tá atrás da árvore Tá correndo lá Tem um atrás da casinha, hein Tem mais um Passa aqui Vem aqui, Vini Vem aqui Tem dois atrás Tem dois na casinha Vai, vem, vem, vem Pegar o topo aqui em cima Relaxa Ai, meu Deus As duas bestas Aí, deixa aqui, Vini Aqui, aqui Ó, não Ah, lá, escorrendo pro Ó, um foi O giro É, mas tem um na árvore Um na árvore novo Aqui na esquerda Na árvore? Eu vou dar Calma aí, acho que eles estão nessa casa aí É, eles pararam na casa, mano Eles foram pra casa lá Nas casinhas ali na frente de Pochink Pão chique? Vamos atrás Pão chique, mano Você tá falando sério? Pão chique? Olha, a gente tá Pão chique, velho Ah, desculpa Não, vamos lootear lá novo Que os caras que a gente matou lá Eu preciso de munição Acabei com a minha munição, cara Nessa casinha foi embora? Da casinha? Eles estão na casinha aqui Nessa casa aqui na nossa frente Pô, ninguém tinha quatro fios, sério? Ah, azul Não tinha uma mira decente, mano Não, ninguém tinha Tá, não tinha a capa Deixa a capa aí Bala, isso é, cara 4x aqui, 2x aqui Colete 3 é meu Capa 2 aqui Nova, que tamanho pra você? Ó, 2x aí Nossa, esse cara aqui tava de crossbow, cara Pega aqui, Nova Calma aí que eu vou pegar Calma aí que eu vou pegar Ih, caiu um Ai, caiu um airdrop ali atrás Eu vou pegar Galera, alguém me salva aí, por favor Eu tô aqui, relaxa O Vini tá aí O Vini daí Vini, Vini Da onde que foi? Da onde que foi? Não sei de onde foi Da árvore, árvore, árvore Ah, é verdade Pode me salvar, Vini Pode me salvar, pode me salvar Não tô vendo ainda, velho Ele tá abrindo esquerda Tá abrindo esquerda, Vini Abre esquerda Olha esquerda, olha esquerda Olha esquerda Abriu esquerda, abriu esquerda Aqui, ó Em cima de mim, em cima de mim Mata ele, mata ele, time Boa Galera, dá a cover aí Não vai lutear, vai Meu Deus do céu Cara, não é pra lutear agora Ah, eu não acredito que o nego foi lutear Às sexta altura do campeonato, pai Meu Deus do céu Nossa senhora, mano Vocês três morreram pro cara, hein? Não, mano Tem direita Tem direita Novato Cuidado Tem direita Atrás da gente tem, mano Tem, eu só não sei onde é Eu acho que é o morro, mano Ali no morro Consegui lá no meu loot Ficar inserindo ele ali na hora Cara, nego foi lutear na bagulha Tinha M14, M14 E tem 8x lá também 8x Pô, vou pegar esse carro aqui Danilão, vem cá Vem cá, Danilão Vem cá, Danilão, rápido Vem, vem, vem Vem, vem Não, mano Esse daí dá pra gente ganhar, porra No final ali, cada um foi pra um lado Sei lá o que aconteceu, mano É, a gente foi A gente foi Correr atrás de cara Ó, vou parar nessa merda aqui Nem sei que porra é essa Esse aqui é novo, mano Pelo menos aqui a gente tomar dano Sem tomar tiro Fechou pro outro lado, Vini Não, não tem problema, velho Pelo menos a gente se cura aqui, velho Eu já vou abrir lá pra praia Eu vou me curar aqui, mano Já, já Eu não entendi o novo O Danilão, em vez de dar cover Ele foi avançar pra pegar loot do cara, velho Ah, não, mano Não sei que vocês estavam falando de mim, mano Não, você não, pô Tu também, seu boy É, você também foi pegar o loot lá Vai tomar no seu fio Não, você não viu onde? Aquele cara que o Murilo tava falando Tá pela esquerda, eu tava no meio do... Não, eu pensei que vocês tavam morrendo pros caras lá da árvore Eu falei, como assim? Não, a gente tava morrendo pros caras da árvore De nada se tomou das costas É, eu tava no meio do mar, eu fui entrar dentro da casa Aí vocês começam a afobar, eu comecei a ir tomatinho Nossa, fechou pros caras Fechou pros caras Não, você não foi... Você não foi... Você não foi... Dentro da casa, não Você foi lootear que a gente viu, né? Vambora, vambora, vambora Eu acho que eu tava na frente da casinha, ô... Vai pra onde, ô Murilo? Vambora, vambora Cara, eu marquei um lugar ali, sabe? Tipo, ali não tem nada, tá ligado? Eu marquei só um cantinho Pô, cara... Que raiva Tipo, eu tenho dois extremos Bezer e Fez 18 Eu também Tenho dois fios Pô, que seringa tem aquela ali que eu vi, mano? Nova aquela ali pra mim É um... Não, ela tem dois fios do jogo Tem sim É um... Ele enche sua barrinha de energético e... E penkiller, tá ligado? No máximo Caralho Ela é boa pra caralho, mano É, ela é muito boa Só que ela demora só a usar, tá ligado? Dez segundos, se eu não me engano É rápido Aquela ali é só drop daí? Aham Vou parar por aqui mesmo Ué, já desfalou Um foi porra, dois foi porra... Não, eu tô vendo aqui, pô Tem um galpão em umas casas ali atrás, mano Tava dando uma olhada ali Pô, dois drops na mesma cartinha Ai, tomei aqui, mano Tem cara aqui, ó Atropela aí, ó Viu? Atropela aí, mano Nossa! Atropela! Boa! Strike! Tem um monte, Vini Sai daí, Vini Tinha muita gente, tinha muita gente Mata, tá... Deitado Tô vendo, tô vendo Calma, tô me curando Relaxa, relaxa Captura ele Captura ele Captura ele E aí Minha distância é horrível, cara Fica... Vini, tem como vir aqui? Eu, eu tô morrendo já Caralho, esse não é eu pra salvar vocês mesmo, viu? Será que vai dar? Não vai dar não, não vai dar não Morri Não vai dar não Vai dar, morri, morri, morri Ai, vocês são muito perepa Por isso que eu fiz reconhecimento da área Antes de parar os seus filhos do Mackenga O Murilo parou do lado, cara Vocês são muito bons, mano É, eu não vi, tá ligado? É, a gente viu Atropelou Novinho, fiz strike É, eu fiz strike em um, matei o outro Caralho, galera Tô jogando muito hoje, hein, galera Fala vocês aí na live aí, porra Ah, ele toma só Ficar só de... Ficar só de vezes oito é horrível Não dá pra atirar Se atira, o mira vai lá no céu É muito ruim isso, cara Nossa, kit full, analgésia, 4x Tem a caralho 7 kits Tem a porra toda aí, viado Cê é louco, mano Pô, esse loot aí dá pra todo mundo, velho Danilo Ah, Danilo, Danilo Danilo Ah, Danilo, na moral, vai morrer, velho Eu não vou te reviver, não Vai se fudendo Não tem como, não tem como Não, vai se fudendo Não, na moral, vai se... Mano, Danilo Pegou meu loot Danilo, vai se fudendo, mano Na moral, vai... Eu achei que tava sem, velho Danilo, vai se fudendo, mano Na moral Na moral, vai se... Não, Danilo, Danilo Vai se fudendo, mano Na moral Ai, muito bom Ai, já volto, galerinha, rapidão Eu achei que tava sem, velho Eu não tinha... Mano, o Danilo não deu uma dessa pra mim, velho Na moral Ah, velho Na moral, velho Na moral Ô, galera Nossa Senhora Pois quando eu xingo Os caras ainda falam que eu sou um cusão, mano Mas, caralho, velho Olha isso Mas sabe, o Murilo, ele parou de... O Vinny não chora, né? Eu quero a... Bala de 762 pra usar a minha grosa, pô Meu Deus, velho Cara, na moral Mano, nossa Tá bom Eu não vou nem pensar muito, senão... Meu Deus do céu, velho Mas o Vinny só chora Mano, é nego tem mania de lutear, bicho Em vez de se recuperar, velho Ah, mais um drop? Me... Nossa Senhora, velho Duas manias que eu fico puto, mano Mania de lute e mania de... Mania de lute e mania de kill, velho Nossa, eu fico muito puto, velho Quer me deixar puto é essas duas coisas, mano Na moral Tem hora que é pra lutear, mano Mas tem hora que não precisa lutear, velho Não, mas eu achei que tava aceito Né? Vi antes de ir, né, caralho Não, mas o Murilo parou dentro, mano Não, eu já peguei kit full já, mano Peguei tudo que dava Não dá pra pegar mais nada, não Tá maluco Tô de boas Ai, caralho É agora, Jesus Ai, meu pau cabeludo de asa Pega essa negativinha Nossa Ai, não dá Olha os caras trocando ali na minha frente Nossa, olha onde caiu o drop, cara Não, tem um cara ali na minha frente Você tá silenciado, não tá? Não Eu tenho silenciador, cara De carro Já era, mano Eu nem peguei sua carro, querido Putz, cara Silenciador de... Ó, lá em cima da montanha Não, deixa os caras trocar, velho Relaxa Não, deixa, deixa Fica à vontade aí Danilo, ô... Ô, Murilo, tu viu como que o Danilo morreu? Eu vi, cara Ai, Danilo sei ficar mais ligadão, tá ligado? Não, mas por mim tava dentro do seixo Forou dentro Cadê o cara da esquerda que vocês falaram? Ah, já vi Beleza Putz, o Junior falou que tinha uma x4 no loot de um cara que eu não peguei Eu tenho x4, mano Não é Tipo, se eu tivesse Eu tinha conseguido matar o cara ali de baixo, pelo menos, tá ligado? Ah, sei não, hein? Porque tipo, a x8 eu... Eu miro, eu tô vendo a espinha do cara Ah, você tava de x8 Nossa, ele entrou dentro da casa Eu tava de x8 É, eu também já tinha 8 Vinícius, eu confio, Vinícius Confio, Marcião Porque dependendo do meu time Você tá vendo o nível, né, bicho? Ah, tá difícil hoje Nossa, tá, tá horrível, mano Meu Deus do céu Nem falo, velho Nós chegamos 3 vezes, mas ganhamos um Tá, Murilo Ô, 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 Danilo Não quero falar nada não Mas se quiser eu falo, cara Não quero falar nada Não quero falar nada, mas se quiser eu falo, velho Quem tá safe? O cara da casa tá safe, será? Tá Merda Já entrou aí, cara Pra ajudar você Alguém sair Eu não sei se esse cara da casa... Será que é 3 dentro da casa, mano? Se for... Nossa, tem eu e mais 2 Eu e mais 4, quer dizer Não me vê, não me vê, não me vê, por favor Não me vê, não me vê, não me vê, por favor Ai, meu Deus Drona a casa Ah, já vi Na casa de novo Caralho Eu vi que tem um fora da casa Esses caras tem que matar o cara fora da casa Acho que é só a árvore da esquerda Esse pata safe Não, mas fechou na casa ali Ai, ele viu Essa roupa amarela quebra muito Tem um na minha esquerda Por isso que eu tô com medo Boa noite Estou começando a esquemar Está muito difícil conseguir público novo Dá uma avaliação na minha live Se possível, host, por favor Claro, Victor, eu dou uma olhada lá depois Deixa eu abrir Eu acho que é Vou dar uma olhada depois Fica tranquilo, é nóis Onde está esse cara, esse cara, esse véi Estou com medo desse cara Esse cara está atrás de você, né? Está naquela árvore atrás ou é negativo? Ah, deve ser mesmo Vai ter que ir para a próxima árvore Vou ficar deitado para ele não me ver, mano Deixa eu tirar essa porra dessa blusa Ai, a W? Ah, já vi ele ali Matei ele, matei ele Acertaram um tiro Nossa, pode matar, hein? Você é esses caras, né? Não, acho que não Eu não vi três, mano Eu vi dois só lá É, eu também tinha visto só dois Só que sempre tem um cagão Tem que passar nessa árvore Ih, graças Será que foram eles? Não, porra Tá louco? Tá vivo ainda? Claro Tô louco Porque a surpresa, eu não entendi É, não É verdade, é Ai, me fudi Me fudi Nossa Ai Chega safe Pelo amor de Deus Chega safe Olha para a esquerda aí Olha para a esquerda aí rápido Ele tá deitado ali na... Na torre de vigia Ah, é verdade Nossa, olha para onde fechou Pô, atirar dentro da casa é impressionante Sim, tem dois dentro da casa Vai lá dentro da casa, olha lá Não, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Agora fechou o cara da costa Eu sei, relaxa Vai dentro do macharré aí Ah, se bem que ele só vai perder a safe Vai perder negativo Tem dois dentro da casa Só quero ver o outro, mano Ai O cara saiu O cara pegou Você viu? Matou um O cara solo matou o cara da casa Agora tem que manter calma Ô, esse papo do jogo Matou o cara muito rápido Tá 1x1 situation Tá na casa Agora eu confio, hein Ele tá mais longe de um safe que você Tá atrás da casa Vai dando macharré Pra, tipo, ir fechando mais devagar Iiii Vai, 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 vai Vai correndo o safe Boa Nossa Nossa É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Vem, vem Vem, vem Eu não preciso de time pra jogar essa porra, filho Pelo amor de Deus Respeita a história do V Games, meu amigo Tudo bem que o cara foi um pamonha ali, né Mas não entendi Mas que se foda Ei Pelo amor de Deus, bicho Respeita eu, mano